Eu sou preparada, incapacitada pro caô Malvadeza odiosa, mas meu lema é paz e amor Eu não tô bolada e na minha voz não tem nenhum rancor Só tenho esse jeitão de falar igual bandido Eu tenho tipo, eu gosto de cara sacana Que mexe igual uma manga, me fode igual uma puta safada E no final do dia ele não esplana Não pode ser quebrado, tu tem que ser meu gado Eu sou a fêmea, a alfiminha, você tá meu falo Deixa eles falar que eu abandonei Eu não rendo pra ninguém, só rendo pra os que escocei Quando eu tava no anonimato, onde que tava vocês? Agora eu tô com heavy body, foda-se, vocês caguei Tem balinha, tá? Nessa puta todo dia Não foda com essas piranhas, nem gosto de judaria Sou uma poeta e que eu escrevo é pederastia Ele ama meu estilo, fala merda é minha assim No meu bolso tem lobo, guará, tem peixe onça Apesar de tudo eu ser bem da minha responsa Quem fortaleceu vai ser lembrado sem muita fofoca E se neurose é pra quem tem, saiba que eu tenho de sobra Me chama de mami, tu sabe que eu sou a mais quente Igual o Arnaldo, sabe como ano e também sou muito exigente A mais cobiçada, tu é vapor, eu sou a gerente Se ele fala que eu não sou sexy, esse bof mente Take it, take it out Baby, balinha Tchau, tchau.